MENINO 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 que avista bem longe A terra do alegre viver Carrega no peito o meu sonho Pão, liberdade e lazer Menino que encontra, menino Pra juntos o mundo mudar Seus sonhos se fazem, projetos Que agindo vão realizar Menino que encontra, menino E juntos encontram Jesus Seus sonhos e esperança Realizam um mundo de cores e luz Vellade, Vellade, Vellade Amém. 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 Lá vai a menina Com sua família no carro de boi, oi, no carro de boi Também outra menina com a sua mãe no caminho da roça, oi, no caminho da roça Na roça se encontram as duas famílias, repartem o seu pão, oi, repartem o seu pão As meninas então combinam com muita alegria, trocaria de serviço, trocaria de serviço Trabalham numa roça, encoivaram no mato, depois vão para outra, depois vão para outra Quando chega a tacinha, uma convida a outra, vai juntas no carro de boi, vai juntas no carro de boi Quando o grupo se encontra, todos ficam sabendo desta delação, oi, desta delação Os outros também contam, então decidem juntos fazer o mundo irmão, oi, fazer o mundo irmão La 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 O menino trepou no muro Pulou seguro no meu quintal Queria espaço O menino interrompeu E o pai não leu O seu jornal Queria tempo O menino abriu a gola E fez novela Por seu mingau O alimento O menino pulou no tanque Fussou no mangue Fez carnaval Queria água O menino fugiu pra rua O menino dormiu em sonhos Deus e demônio Ele era o tal Queria ser O menino O menino acordou cedo Põe-se a lutar 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 Gostamos de estudar o que interessa a gente Gostamos de beber que não mata a nossa mente Gostamos de beber que não mata a nossa mente É palma, é palma, é pé, é pé É mal, é mal, é mal, que bom que é É palma, é palma, é pé, é pé É olha, olha, que bom que é Gostamos é de brincar, mas não temos consciência Com as armas de brinquedo nasce a guerra e a violência Com as armas de brinquedo nasce a guerra e a violência É palma, é palma, é pé, é pé É olha, olha, que bom que é É palma, é palma, é pé, é pé É olha, olha, que bom que é É palma, é palma, é pé, é pé A CIDADE NO BRASIL Eram doze lindos tão vivos, doze folhas de papel. Eram doze lápis de cores, tão bonitos como o céu. Eram doze lápis de cores, tão bonitos como o céu. Cada um pegou sua folha, e um lápis de cor também. Começaram seus desenhos, alguns viram, não lhes convém. Uma garra, um sol, um jardim, tudo azul, mas que graça tem. Um gordeiro, um seu cãozinho, só vermelho, não vai nem ver. Eram doze meninos tão vivos, doze folhas de papel. Eram doze lápis de cores, tão bonitos como o céu. Eram doze lápis de cores, tão bonitos como o céu. Dá-me o teu que te passo, meu, de espelho. Uma lulizinha cor de laranja, fica o teu sol e azul, tua casinha. Toma o meu que é amarelo, pega o verde, me dá o rosa. Vem que as flores estão mais bonitas, e a casinha está mais formosa. Eram doze meninos tão vivos, doze folhas de papel. Eram doze lápis de cores, tão bonitos como o céu. Eram doze lápis de cores, tão bonitos como o céu. E os lápis lá vão passando, e se multiplicam as flores. Céu azul, cãozinho marrom, e um jardim de todas as cores. Olhem lá, mas que maravilha, vejam só o que fim se deu. Mãos e cores se entrelaçam, e o milagre aconteceu. Mãos e cores, tão bonitos como o céu. Deixe-me ser, laléa, sou uma criança, laléa. Eu também sou gente, laléa, sonho da esperança, laléa. Deixe-me ser, laléa, sou uma criança, laléa. Eu também sou gente, laléa, sonho da esperança, laléa. Quero vida de criança, sou um sonho pequenino. De uma vida com fortuna. Para todos com carinho. Quero vida de criança, sem a casa do trabalho. Coisa boas e brincadeiras. Um direito que eu não cabo. Deixe-me ser, laléa, sou uma criança, laléa. Eu também sou gente, laléa, sonho da esperança, laléa. Deixe-me ser, laléa, sou uma criança, laléa. Eu também sou gente, laléa, sonho da esperança, laléa. Quero vida de criança, filho de trabalhador. Estar com ele em suas lutas. Para vencer tanta dor. Quero vida de criança, sou de uma comunidade. Nas noites que ela leva. Quero estar na vontade. Deixe-me ser, laléa, sou uma criança, laléa. Eu também sou gente, laléa, sonho da esperança, laléa. Deixe-me ser, laléa, sou uma criança, laléa. Eu também sou gente, laléa, sonho da esperança, laléa. Quero vida de criança, um mundo tão desigual Quero que a minha voz, que eu não sinta um animal Quero vida de criança, que eu não sinta um mundo novo Com ação de todos juntos, para o bem de todo o povo Deixe-me ser, laléia, sou uma criança, laléia Eu também sou gente, laléia, sonho na esperança, laléia Deixe-me ser, laléia, sou uma criança, laléia Eu também sou gente, laléia, sonho na esperança O sol nasceu de couro O mundo encheu, a flor se abriu, os pássaros cantaram Um novo dia então amanheceu Quando as crianças cedo despertaram Eu quero ser, tu queres ser O jogo da vida, nós vamos jogar O mundo meu, o mundo teu O mundo nosso vamos criar O mundo meu, o mundo teu O mundo nosso vamos criar O sol subiu, a terra aqueceu A flor murchou, os frutos despontaram Um novo tempo amadureceu Quando as crianças juntas se encontraram Eu quero ser, tu queres ser O jogo da vida, nós vamos jogar O mundo meu, o mundo teu O mundo nosso vamos criar O mundo meu, o mundo teu O mundo nosso vamos criar O sol se pôs, a noite escureceu Brilharam estrelas, galhos festejaram Uma terra nova, o povo as mãos se deu Quando as crianças o mundo refriaram Eu quero ser, tu queres ser O jogo da vida, nós vamos jogar O mundo meu, o mundo teu O mundo nosso vamos criar O mundo meu, o mundo teu O mundo nosso vamos criar Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Ele viu uma grande estrela No escuro céu brilhar Mas que novidade é essa? Ele foi sem imaginar Mas que novidade é essa? Ele foi sem imaginar Deve ser alguma coisa Coisa nova que eu não sei Deve ser alguém que nasce Deve ser um novo rei Deve ser alguém que nasce Deve ser um novo rei Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Deve ser um mundo novo Deve ser um mundo irmão Um mundo sem falsidade Um mundo sem exploração Um mundo sem falsidade Um mundo sem exploração Alguém vai nascer de novo No presépio de Belém E fazer-se companheiro De quem menos menos tem E fazer-se companheiro De quem menos menos tem Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Alguém vai partir do sim Acordar o povo então Alguém vai acender velas Para ver a situação Alguém vai acender velas Para ver a situação E vai ser um povo unido Quando fim a solidão E vai ser um povo forte Quando fim a escravidão E vai ser um povo forte Quando fim a escravidão Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Quando chegar esse dia Meu trabalho vai valer Leite e comida gostosa As crianças vão comer Leite e comida gostosa As crianças vão comer Quando chegar esse dia Vai ser festa e muita luz Em Belém Em Belém, o camoiteiro O rei Baltazar Vai ver Jesus Em Belém, o camoiteiro O Baltazar Vai ver Jesus Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar Quanto caminho tem que andar O rei pretinho, o rei Baltazar O rei pretinho, o rei Baltazar